Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu quero dar algumas dicas aqui para vocês, aproveitando essa obra que a gente vai fazer aqui. Essa daqui é uma cliente nossa, a gente vai fazer uns trabalhos aqui na casa do irmão dela, vamos fazer uns trabalhos lá no apartamento dela. Mas eu vi uma situação engraçada aqui, porque eu cheguei aqui na casa do irmão dela, que eu não conheço ele, e tem um rapaz que fez uma obra aqui, ele deixou umas placas aqui. E da forma que ele armazenou as placas, que as placas ficaram aqui, eu não sei se foi ele quem botou as placas aqui, as placas estão armazenadas de forma errada, e você deve tomar muito cuidado pessoal, quando você for armazenar placas em algum lugar. Principalmente quando você for demorar vários dias na obra. nós vamos começar uma obra quarta-feira lá em Queimados. E essa obra a gente vai demorar pelo menos uns 20 dias, 30 dias lá. Então, numa obra longa assim, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você armazenar a placa de forma errada, você vai acabar tendo trabalho lá na frente. Dá uma olhada aqui comigo aqui. Olha só, essa placa aqui, vê se dá para pegar aqui bem, meu Deus. Olha a placa, como é que ela está curva. Tá? Ok? Então, a placa ali, ela está com curvas. Por quê? Porque ela ficou armazenada de forma errada. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você for armazenar a placa. Armazena ela deitada, pega lá quatro pedaços de perna de três, né? Pega quatro pedaços de perna de três, e você coloca eles distanciados de 30 em 30 centímetros e armazena a placa em cima. Ah, La Roque, onde eu vou conseguir uma perna de três? Onde vende as placas, normalmente eles já levam em cima do caminhão com esse material, entendeu? Com essas pernas de três. Então, você consegue a perna de três. Principalmente que a obra que vai demorar, sei lá, 20 dias com aquela onda lá, são 700 e poucas placas. Não é 10 placas. Então, os caras já levam isso aí para poder conseguir botar com aquela empilhadeira um montante de placa, um pallet em cima do outro. Então, você consegue sim, tá legal? Você consegue sim. Outra dica que eu quero aproveitar aqui e dar para vocês, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer aqui nessa sala aqui, por exemplo. São vários lugares aqui. São uma casa aqui de quatro andares, né? E tem vários lugares que a gente vai ter que fazer sanca fechada para poder... É, só para poder esconder mesmo os conuites, tá? Então, tem que fazer aqui a sanca fechada. Como aqui já tinha algum material, o rapaz trouxe o material, eu também fiz o seguinte. Eu trouxe um material que eu já trouxe ele já cortado. Eu já trouxe ele cortado. Ele veio cortado assim, ó. Cabe dentro do carro, tá? Ele está com 90 centímetros, assim, cabe dentro do carro. E aqui, pessoal, eu só preciso fazer isso, ó. Abrir ela assim. Isso aqui é a placa que a gente já usou lá no curso. Como são placas para fazer... Para fazer só a sanca fechada, a gente já trouxe placa, ó. Aqui, ó, você vê que não tem problema nenhum. A gente vai lá, plaqueia lá, tá ok? Então, é uma maneira de você conseguir carregar uma placa inteira. Você pode fazer isso com uma placa inteira e colocar dentro do seu carro. Aqui, ó, quantas que a gente trouxe aqui. Tá? Tudo o material que a gente já utilizou lá no curso, a gente vai reutilizar aqui, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês que, como eu, é louco por drywall.